Você tem uma carreira brilhante como jornalista. Você sempre soube que queria trabalhar com jornalismo, mesmo numa época em que não era necessário ter um diploma de jornalismo para trabalhar com isso? Não, eu sabia que eu queria escrever. O jornalismo aconteceu por acaso na minha vida. E, assim, no primeiro dia que eu entrei numa redação, eu nunca mais saí. Mas eu queria escrever. Eu gosto do texto, eu gosto da palavra. E eu tive o privilégio de... Logo no início que eu trabalhei, quem trabalhava na redação lá do Jornal Nacional tinha Rubem Braga, Otto Lara Rezende. Então, assim, eram eles que corrigiam os meus textos. E era realmente um sonho. E era um privilégio você ser jornalista. E você entrou já há muitos anos e faz parte da história do jornalismo, inclusive na Rede Globo. O Cid Moreira já era grisalho naquela época? Ai, o Cid. Não, quando eu cheguei, o Cid já era. Não, ele não era grisalho, ainda era meio louro. Foi ficando grisalho depois, mas ele era maravilhoso, ele era um gato. O Cid era um homem que as mulheres ali, quase todas, queriam pegar. Eu e o nosso Bonner. Eu e o nosso Bonner. Você fez o primeiro link, a primeira chamada ao vivo na televisão brasileira. Você ficou muito nervosa nesse momento? Foi um pânico. Foi a primeira entrada ao vivo, a cores do jornalismo brasileiro. Aí a gente foi fazer, na Avenida Brasil, o trânsito, a movimentação do trânsito. Aí deu tudo errado. Claro, sempre na estreia, com o Bonner lá na cabine, não sei o quê. E aí eu tinha que entrar ao vivo no jornal nacional, falando, olha, eu transo aqui na Avenida Brasil. Só que na hora que o Cid Moreira me chamou, e na Avenida Brasil, a repórter Glória Maria, pá, caiu a luz. A gente tinha aquele que chamava Pau de Luz, era aquele refletor enorme, aquilo caiu, não funcionava mais. E aí eu só vi o técnico gritar para mim, ajoelho, 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 ajoelho. Eu achei que era tiro, era alguma coisa. É um tiro ou assédio. Eu ajoelhei e ele acendeu os dois faróis da veraneio, do carro, e me iluminou assim, e assim eu entrei no ar. Quer dizer, era um momento em que, além de tudo, você tinha amizade, companheirismo e criatividade. Foi a primeira entrada ao vivo, foi dessa maneira. Eu de joelhos na Avenida Brasil. Pô, a gente tá na verdade com um link agora, vamos ver como é que tá a nossa situação em Brasília. Boa noite, Furlan. A gente tá ao vivo. Agora eu tô te ouvindo. Agora sim. Tá restabelecido o link, tá, tá. Pode falar. Sim, é, Furlan... Te ouço perfeitamente, tô ouvindo perfeitamente. Furlan, como é que tá a situação aí no Planalto? Tá foda. Obrigada, Furlan. Esse é o repórter Furlan, com as notícias mais quentes de Brasília. E eu lembro de você, Glória, fazendo uma matéria que eu não consigo me esquecer, que eram dois balões, e você tava atravessando. Aquilo ali, não consigo me esquecer, porque eu jamais terei coragem. Você fala, tá, tá, você vai atravessar, não tem risco de vida. Eu falo, mas eu já morri agora. Você me deu a notícia que eu já faleci, eu só tenho uma urina na cabeça, eu tô com vocês e faleci. Como foi aquela experiência pra você? Na verdade, eu não sabia que era fazer uma travessia de um balão pro outro. O meu chefe, na época, o Luizinho, que é do Fantástico, ele disse, olha... Vamos almoçar? Vamos fazer uma... Você não quer fazer uma travessia de balão? Eu já tinha feito uma travessia de balão nas cataratas do Iguaçu. Então, era entrar no balão e você ia atravessar a parada. Eu falei, ok. Aí fui pra Piracicaba, tudo bonitinho, pra fazer essa travessia de balão. Quando eu cheguei lá, eu vi dois balões. Aí falei, claro, um pra mim e o outro pro câmera. Nenhum problema. Aí vi que eles estavam ligados por uma passarelinha de madeira. Eu falei, será que o câmera vai ter que sair pra me filmar aí de algum nível? Resumindo, quando a gente chegou lá, é que eu vi que era pra sair de um balão, da caçamba de um balão, da cestinha, pra ir pro outro. E eu ia com o dedo. Era exatamente do tamanho, assim, a medida dos dois pés juntos. Eu só podia botar um. E aí, primeiro foi ter a coragem de sair da cestinha pra começar a caminhar. Aí fui. Virei um negócio. Eu comecei a tremer. O meu joelho batia um no outro. E eu não podia desequilibrar. Foi a pior experiência da minha vida. Aí eu lembrei de um preceito budista, né, que eu aprendi na Índia, que ele dizia assim, caminhar, pra você atingir um objetivo, você tem que caminhar. E caminhar é um passo depois do outro. Cara, eu fiz aquilo um mantra. Eu esqueci tudo que estava em volta e comecei um passo depois do outro. Um passo depois do outro. E aí cheguei. Mas quando eu cheguei do outro lado, eu tive uma descompensação. Eu fiquei 15 minutos chorando. Tinha que falar. Era para o Faustão, isso. O Faustão adora fazer isso. E eu tinha que falar. Pô, o jacaré que está valendo o carro. E vai, Marina Rui Barbosa dentro do jubico. Cara, eu tinha que falar, né, dizer, ah, falando da minha emoção, como é que foi. E não dava. Eu só chorava, 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 chorava. E fiquei muito tempo pra voltar a mim. Eu acho que foi a pior experiência da minha vida.